Tati mal chegou em seu abrigo e terá que sair novamente. Não é nada fácil passar duas noites seguidas fora de casa. Esse escâmbio agora, seja forte, como você sempre foi. Escâmbio é sempre uma dificuldade para a gente separar. Vou levar o cipó, levar o fio. Ficar um pouco longe da Tati é bom também, porque cria uma saudade, cria uma expectativa de novidades, de informação. Mata essa galinha! Tatiane, mata essa galinha! Te amo! Só de chegar lá nesse abrigo vai levantar minhas forças, porque eu amo a natureza. E diz que lá a água é cristalina e lá parece o paraíso, então acho que estou indo para o lugar certo. Se os moradores do abrigo verde estiverem mesmo no paraíso, não vão regular comida para o escâmbio. A gente precisa definir o que você vai levar de escâmbio. Forninho, deixa os dois aqui. Eu acho que a gente podia deixar os de comer aqui para nós. com certeza. A gente coleta alguma coisa da mata, de repente uma palha para a cama. A gente soube que lá eles comeram a galinha antes de ontem, então a nossa estratégia é deixar mais comida para cá, porque aqui a gente está bem escasso. vai para a carnaúba então. Então deixa. Deixa aqui os dois. A gente leva a carnaúba daí. Eu queria ajudar, mas eu estou bem fraco. Estou com muita fraqueza. Deita ali. Deita um pouquinho. Deita e a gente corta. Vai lá deitar. A gente vai cortar assim. Estou com muita fraqueza. Fiquei assim não. Deita lá. Já estou mal, vou continuar mal, porque é ela que me dá força, é ela que me motiva a estar aqui passando esse perrengue. Eu sabia em que em algum momento do jogo isso iria acontecer, não esperava que fosse hoje. A gente cuida dele. Tchau. Eu fiquei muito triste, muito chateada com esse escambos da Cris, porque eles, assim como nós, eles têm uma união muito grande, um fortalece o outro o tempo inteiro. Valeu, valeu. Até amanhã. Quem sabe eu não piso num peixe lá. Traga esse peixinho pra cá. Eu já pensei em buscar peixe. Porra! Pois é. Tudo que tem fôlego, né? Tem um raciocínio, né? Seja uma galinha, seja um peixe. Então eu peguei um peixe ali, parece que ele se fingiu de morto, ele ficou ali bem na minha mão. Quando eu dei mole aqui no dedo, ele... para mais de vouteas, Tcharam! Oiê! Cheguei! Eu senti! Sabia que tinha esse campo? Vamos ver! E aí, gata? Tudo bem? Vai ser nova, a gente ainda não conhece. Tudo bem? Tatiana... Tudo lá! Tu é a Paty! Tu é a Paty! Já tá famosa do momento! Eu tô famosa? Não tinha muita comida, só trouxe uma pra gente dividir. Lá a gente tá passando sufoco, sabe? Então, eu matei a primeira galinha, aí ganhei do abrigo amarelo a galinha. Descambo. Descambo. E eu tô à procura de mais galinha, se vocês quiserem... Não, não tem mais galinha aqui não. Vai comer? Tem, mas a gente ainda não vai comer. Sério? Ainda não. Vocês estão com fome ainda é suficiente, né? A gente tá com fome. Minha galinha é o meu forte, né? A minha esperança de ir pra outro abrigo é sempre a procura de comida. Eu vou dar essa beleza! Vou dar essa beleza!